Música Monarco é uma das maiores vozes da velha guarda da escola de samba Portela, do Rio de Janeiro. E ele foi um dos cronistas do cotidiano, convidados do projeto Rodas do Samba Carioca. Aos oito anos de idade eu fiz o meu primeiro samba em Nova Iguaçu. E daí vim morar na Portela. Eu faço um por ano, mas eu quero que faça um que fique como eterno. O samba para mim é tudo na minha vida. E ele é que eu faço as minhas queixas quando perco um grande amor. O projeto do Sesc Rio fez parte das comemorações do centenário do samba. Os shows reuniram em um só palco famosas rodas da capital fluminense. Isso é excelente, porque às vezes nós deixamos de frequentar determinados locais que temos vontade por causa justamente do acesso e também da parte monetária. O Sesc sempre está de portas abertas para o samba, para a música independente. O que não deixa de ser também um espaço popular, né? Que sempre preza por eventos com preços bem acessíveis, eventos muito gratuitos também. E tirar a nossa roda da rua para um palco é muito especial, né? E até a próxima. 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 Tchau, tchau.